Que doida, que doida, que doida, que doida, que doida! Brina! Eu acho que eles querem hoje, Brina! Eu acho que eles querem hoje! Vai! E uma mordida violenta, meu hoje vai! Mas a mordida tá só começando! Cheiro de pôlbura ferve meu sangue Cheiro de pôlbura ferve meu sangue